O mentor está de cara nova. Vamos conferir o que mudou. Agora temos três menus principais. Secretaria Virtual, Meu Curso e Financeiro, que estão muito mais simples e intuitivos. Hoje vamos falar da Secretaria Virtual. Nossa ideia foi transformar todo o atendimento realizado na nossa Secretaria Física em um atendimento digital. E tem uma novidade logo ao abrir o mentor. Agora você pode fazer o login diretamente com a sua conta Google. Lembrando que deve ser com a sua conta de aluno FECAF. Na tela principal, além de um link para os três menus, abaixo temos alguns atalhos, quadro de avisos, portal de vagas e também links úteis como calendário acadêmico, modelo de contrato de estágio, manuais e regimentos. Na Secretaria Virtual temos várias opções e vamos passar por cada uma delas para que você entenda como utilizar. Caso tenha perdido a sua carteirinha, você pode solicitar a segunda via no menu Segunda Via de Carteirinha. Basta clicar em Solicitar, Realizar o pagamento e retirar após três dias úteis na faculdade. Esqueceu a carteirinha? Calma! Você pode usar a autorização de entrada para acessar a faculdade. Basta executar o relatório e apresentar no momento da entrada para um inspetor. Precisa declarar que você é aluno e está estudando no seu trabalho? Use a Declaração de Escolaridade. É só você executar o relatório e imprimir. Essa tela ninguém quer usar, mas se precisar você pode solicitar a dependência pelo menu Dependência Solicitação. Basta selecionar a disciplina que você ficou de DP e solicitar. Você recebe o nosso contato via e-mail informando detalhes sobre a dependência. Notificações. Aqui você pode acompanhar mensagens de avisos da faculdade, trâmite de solicitações, informações financeiras e diversas outras atualizações da FECAF. Se você precisa do cartão Bom Estudante, Meia Tarifa ou Passe Livre da EMTU, você pode utilizar o menu Passe Escolar. Você preenche os dados e solicita o requerimento. Daí nós te cadastramos na EMTU como aluno nosso. Você completa o seu cadastro pelo site emtu.sp.gov.br barra passe, envia seus documentos e faz o pagamento da taxa. O cartão de estudante é enviado aqui para a FECAF e você vem retirar com a gente. No caso da Fervima, você solicita tudo diretamente pelo site via açãofervima.com.br. Lembrando que para se enquadrar na modalidade Passe Livre, o aluno deve participar dos programas FIES, ProUni ou Escola da Família ou ter renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. Se você perder a prova semestral, você pode fazer outra solicitando através do menu Prova Substitutiva. Ela tem uma taxa de R$ 30,00, que pode ser isenta em caso de existência de atestado médico que você pode anexar junto à solicitação. A prova é aplicada no dia da disciplina do professor, conforme o calendário acadêmico. Todo semestre é necessário se rematricular. Para isso, você utiliza o menu Rematrícula. Basta seguir os passos que são bem simples. E em caso de dúvidas, nós estamos nas redes sociais para te ajudar. Não queremos que você utilize esse. Mas se precisar por motivos pessoais ou financeiros, você pode trancar seu curso através do menu Trancamento. Basta preencher os dados e aguardar o contato do CRA. Se você precisa se transferir de curso, turno ou turma, é possível solicitar no menu Transferência só preencher os dados e aguardar o prazo para a transferência. E se você não encontrar o que precisa em todos esses menus, existe a tela Outras Solicitações, com outros requerimentos úteis. Não deixe de conferir os vídeos falando sobre o menu Meu Curso e Financeiro. E se tiver dúvidas, estamos à sua disposição.